O jogo foi no domingo pela manhã no ginásio do Olivar Lavada em Pato Branco. A torcida organizada do Pato preparou uma surpresa, um mosaico gigante, que foi estendido no momento da entrada dos jogadores em quadra. Linda festa! Depois disso, a bola rolou para um jogo de muitas emoções. E quem saiu na frente foi o time da casa. A bola de Di Maria encontra Thiago Gouveia, que solta Neguinho na cara de careca. Frieza de Neguinho para tocar entre as pernas do goleiro, 1 a 0. E este foi o placar do primeiro tempo. Faltando 11 minutos para acabar o jogo, começa o drama do time da casa, porque surge o gol do Atlântico. Lucas tenta, mas é Gessé quem marca. O empate não servia para o Pato, que vai em busca da vitória, que ocorreu apenas a um minuto e um segundo do final. Usando Di Maria de goleiro linha, a bola de Denner toca em Gessé e quase entra. Na sobra de careca, Joe manda para a rede. 2 a 1. Agora a pressão é do Atlântico, que joga com o goleiro linha. Mas a bola sobra para Joe, que toca para o gol aberto. 3 a 1, Pato, placar do tempo normal. A partida vai para a prorrogação. Aí o Pato é bem superior. E o primeiro gol não demora para acontecer. Di Maria consegue um ótimo passe para Tom Kifura. Mas dá certo, porque a bola sobra para Peru marcar. 1 a 0. O Atlântico se perde. A bola de Johnny chega para Joe marcar. Mais um. 2 a 0. Tom pressiona e ganha esta bola de Alain. E toca para o gol. 3 a 0. Festa de Tom e da torcida do Pato. Agora Neguinho toca para Robério, que corta Alain e chuta cruzado. Gol de Robério. 4 a 0. Para fechar a goleada. Time do Pato Futsal classificado para pegar o Carlos Barbosa nas quartas de final da Liga Nacional. A nossa equipe merecia muito. A gente sabe o quanto a gente trabalha no dia a dia. E a nossa equipe é muito boa. A gente pode chegar longe. Mas vai chegar longe se for como foi hoje. Concentrado o tempo todo. Foco no jogo. Tenho certeza que a gente deu um passo importante. Agora é pezinho no chão. A gente não conquistou nada. A gente deu um passo importante. A gente trabalha aqui com muita humildade e muita sabedoria. Então tenho certeza que nada vai mudar. A gente vai trabalhar bastante. Parabenizar o nosso torcedor. Compareceu. Comparece do início ao fim. E é nosso sexto jogador. Então agora é da sequência do nosso trabalho.